E aí galera vamos começar um vídeo aí vamos lá vou mostrar para vocês aqui a minha casa aqui né onde eu fico aqui nesse motorhome aqui nesse não motorhome se quer um aqui eles chamam de RV camper é um trailer né a gente chama aí no Brasil ali atrás eles estão vendo ali ó já tá minha minhas malas tudo todas prontas ali eu vou mostrar para vocês aqui a minha casa aqui gente vai virar a câmera aqui né aí ó as malas já estão aí no jeito né galera gente chegando a hora de de partir né as malas todas aí ó vou passar um mosquito aqui na frente agora as malas aí essas duas malas aqui vão ser as malas que eu vou tá levando aí né mas essa bolsa aqui e aqui em cima desse sofá e essa bagunça aí tem só algumas coisas que eu vou levar aí outras eu vou jogar fora né pegar esse lixo aqui ó e para vocês verem como que é aqui ó aqui seria uma uma sala né com uma belicha ó eu durmo aqui embaixo no suminho aí aqui em cima onde tá bagunça aí tô usando aí como armário e e mas é outra cama também tem todos os maleirinhos aí ó começa ao tanto de maleiros que tem aqui para você guardar as coisas ó eu deixo ali porque só tô sozinho aqui né então é é mais rápido para mim já não precisa abrir nada já joga ali já pego já saio e pronto acabou né não tem luz não tem nada um sofá aqui ó e aí aqui ó essa linha que já é a cozinha ó tem essa geladeira tem duas geladeiras né tem essa daqui e tem mais essa geladeirinha aqui ó pegou o barzinho coloquei aqui porque para não atrapalhar aqui ela fica geralmente aqui ó vem aqui no chão aqui mas como tá frio e ali sai ar quente né também eu não então deixei ela aqui tá ligada na tomada ali uma mesinha aí os dois sofazinhas a pia e o microondas fogão e até o arroz ali que eu fiz hoje aqui ó e seguindo aqui né no corredor aqui ó ó ó a gente tem o banheiro né tá vendo aqui ó acendendo a luz aqui a secadora aqui em cima a lavadora de roupas aqui né aqui ó é o é o trono do rei aí o banheiro chuveiro né chuveirinha ali ó fica ali a banheira aí a pia aqui ó o espelho aí ó aqui ó e eu lá aqui mais um quarto né aqui são 44 delícia ano passado eu fiquei aqui fiquei nessa de baixo aqui né quando tá todo mundo aí aqui tá tudo desmontado que a gente tava mexendo aí guardando as coisas é tá tão reformando esse essas portas aqui né tô arrumando mas é um quartinho aí aqui fica quatro pessoas né duas beliches e tudo com ar condicionado ao ar desse esse aqui ó aqui em cima aqui é o ar o controle dele é aqui ó tudo funcionando colocar ele pra ver se ele vai ligar ali o barulho ele já ligou na verdade esse ar aqui é mais forte do que o outro lá ele só tá sem a capa ali também que esse aqui tá tudo tá tudo dando uma geral aí a próxima safra né deixa eu desligar mas é isso aqui ó isso aqui é a minha casa aqui né é onde eu fico é é aonde eu durmo né na hora de descanso eu fico aqui aqui não tem tv né tv lá o celular meu fica ali ó fica ali com a e aí no seu pote para assistir alguma coisa é e conversar que tá o passaportão aí já no jeito isso aqui é muito importante essa aqui é o o papel que chegou para mim renovação da da minha habilitação para caminhão e é isso aqui ó é isso aí ó se às vezes a gente tem muitas pessoas que né talvez quer vir trabalhar aqui nos Estados Unidos daí vai chegar aqui vai se deparar com com um desses daqui ó vai ter que se adaptar o que acontece se você for muito grande já tem que pensar nisso olha o tamanhozinho disso aí ó né uma pessoa muito grande ele não consegue né dormir ali olha eu vou a altura que é isso aqui ó é bem baixo ó aqui ó esse sofá aqui ele se transforma numa cama isso aqui ele vem até até aqui ó na reta dessa dessa mala aqui onde tá entre essas duas malas aqui ó esse aqui ó esse aqui já é uma pessoa é maior já mais tranquilo de dormir até o rapaz que tava aqui o outro brasileiro ainda bem alto né ele ficava ali depois no final ele nem usou ali ele colocou colocava o colchão e dormia aqui no chão mas é tem que tá preparado né sim eu mostro isso aqui porque talvez tem pessoas tem pessoas que não gostam de ficar em lugar fechado né ah vou ficar num lugar muito fechado muito muito apertado você tem que se adaptar porque não tem o que fazer viu é quando a toda essa maioria das 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 empresas aí que trabalham com que trabalham com colheita né terceirizada eles vão tá usando isso aqui eles não então claramente você vai ficar em casa vai ficar né uma casa com espaço num hotel talvez na estrada viajando mas do contrário você tem que viver dentro do bichinho desse aqui e a gente que esse ano chegou a ficar aqui em seis pessoas né sete pessoas quatro lá dois aqui né quatro lá no fundo lá ó no fundo quatro quatro pessoas lá naquele quarto né duas aqui em uma aqui no chão ó a gente ficou em sete um dormindo aqui ó na verdade o rapaz nem abri dormia em cima do sofá era um americano mesmo né então é coisas assim que que você tem que que né você tá aí tem atenção de vir pra cá tem esse sonho né você tá assistindo esse vídeo aí ou conhece um amigo que a vim indica esse vídeo fala olha os cara fica lá num trailer lá né às vezes fica bastante pessoas olha não é muito espaçosão assim né não é muito pequeno eu não tenho nada que reclamar disso aqui mas também não é uma coisa assim gigante né então você tem que é você vai ter que que conviver com outras pessoas né é não é brincadeira se a pessoa não tiver outro controle paciência porque é uns acordam no meio da noite para ir no banheiro aqui ele chacoalha tudo vocês não dá pra sentir mas eu vou ali fora vou mostrar como ele é colocado ali porque na verdade essa parede aqui tá aberta pra lá né e esse outro lado aqui também tá aberta tá sustentado ali fora por uns macacos que tem ali então é tem que tem tudo isso aí né pessoas que levar também duas vezes à noite três vezes para ir no banheiro aí levanta chacoalha tudo acorda uns não gosta do do ar ar condicionado muito frio outro já prefere bem frio mesmo né no limite mesmo máximo ali para esfriar o que eu tô pegando um jeito aqui pra vocês onde que eu falo aqui aquele abre aí o tanto que me abre escaneiras ali escada olha aí os macacos que eu falo aí ó são esses daqui ó então vem aqui ele chacoalha muito né olha aí ó e aí vocês dá uma dá uma um 360 aqui em volta aqui ó vocês vão vendo aí ó tá aí ó vê aí a luga você sonha de vir aqui e morar num trem desse aí ó já tá aí ó é o sonho, né, pudesse ter um trem desse no Brasil pra poder pegar final de semana, aqui eles fazem muito isso, né chega sexta-feira à tarde sábado de manhã, engatam na caminhonete, vão pros partos aqui pros lagos, né vai com a família, chegar lá tem todo lugar de engatar a fossa ali dele aqui, ó o cabo da energia, tudo água ali, ó e ficam lá passam o final de semana com a família ele abre aqui, ó vou abrir pra vocês aqui fora, aqui, o todo dele aqui, ó vou abrir aqui, ó derrumei até meu chinelo aí ó, vocês vão ver aí, ó abrindo aí, ó tá até pegando água aqui, tá muito frio agora tá gostoso, tá fresquinho, mas de manhã tá menos três, menos cinco tá bom que ele dá uma secada, olha aí, ó olha aqui que gostoso a varandinha dele aí, ó olha aí como que ele fica aí, ó pra vocês verem como é que ele fica aí, ó olha que da hora olha aí, ó olha aí, ó ali é onde vocês estão vendo aquela massa ali em cima, lá, ó o rapaz foi da ré primeiro ano dele, um americano bateu uma árvore mas olha aí, ó que legal, né olha lá as máquinas estão lá essa semana a gente guarda falta, é eu tenho mais segunda e terça só aqui, né quarta-feira tô indo embora graças a Deus e é isso aí, ó fazendo esse vídeo aqui, né pra mostrar pra vocês aí como que como que é onde que eu fico aqui, né onde que eu eu tô ficando agora, né o outro alojamento é lá dentro é é é dentro ali do barracão, né mas e optei a gente optou por ficar aqui, né porque é mais tranquilo tudo pela questão de cozinhar, tudo que eu já falei aí mas é isso aí, ó você sonha, né quer vir pra cá um dia então pensa em tudo que eu falei aqui, né e muito mais coisa ainda que que tem que eu poderia falar, né que que não é assim só chegar aqui e ganhar o dinheiro e ah encher o bolso tô indo pra casa, né não tem tem muitas coisas, né eu mesmo já tô aqui há mais de seis meses, né então tem tudo ainda saudade da família, né filhos tudo, é é muita coisa que você tem que colocar no na sua cabeça, né que você tem que pensar e analisar antes de vir pra não chegar aqui depois isso aí começar tudo a pesar né vim pensando só no dinheiro e esquecer isso, né e chegar aqui e pirar com as situações que acontecem com a convivência do dia a dia e perder a cabeça aí e acabar até perdendo o emprego ou até sendo mandado embora ou né deixando de fazer amizades ou de conquistar o seu espaço e no outro ano a pessoa não acabar não querer você mais porque viu que você é uma pessoa que se estressa que se estressa que ou tem má hábitos, né e ou não suporta os hábitos ruins dos outros, né e pode fazer isso tudo pra ocasionar que você vai perder sua vaga, né no próximo ano você pode ser não ser convidado mais a tá vindo ali com aquela com quem você veio, né o primeiro ano com a pessoa que te contratou com aquela empresa, né aquela empresa acabar alguém fala não, não esse cara não dá e daí você vai ter que começar do zero correr atrás de outro, né e assim ter que viver tudo novamente talvez consiga melhor ou até pior, né nunca se sabe mas é isso aí ficando por aqui Luciano Silva Estados Unidos é o nome do canal aí se inscreva compartilhe ative o sininho de notificações deixe seus comentários aí se você já passou por isso, né ter que viver assim alojado, né com outras pessoas se você tem o sonho de vir pra cá e se você suporta tudo isso ou se você é uma pessoa de pavio curto, né que se você é uma pessoa que gosta de ficar no celular até tarde falando muito ou fala muito alto no telefone deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo aqui beleza, galera um abraço tamo junto aí no sonho americano e aí ó ó